CANTANDO COM AS MOCAS Formigas marcham de uma em uma pra lá, pra cá Formigas marcham de uma em uma pra lá, pra cá A formiguinha vai pelo caminho, chupou o dedo e parou um pouquinho E todas vão marchando para baixo do chão Fugindo da chuva, bum, bum, bum Formigas marcham de duas em duas pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas pra lá, pra cá O cadastro da formiguinha soltou, ela parou e o sapato amarrou E todas vão marchando para baixo do chão Fugindo da chuva, bum, bum, bum Formigas marcham de três em três pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três pra lá, pra cá Outra formiguinha veio pro grupinho, pegou um gravete e seguiu rapidinho E todas vão marchando para baixo do chão Fugindo da chuva, bum, bum, bum Formigas marcham de cinco em cinco pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro pra lá, pra cá Passaram na casa de uma amiguinha e a convidaram, pois tava sozinha E todas vão marchando para baixo do chão Fugindo da chuva, bum, bum, bum Formigas marcham de cinco em cinco pra lá, pra cá Formigas marcham de cinco em cinco pra lá, pra cá Formigas marcham de cinco em cinco E a formiguinha grita Chegamos! Chegaram! Tchau, formiguinhas! Até amanhã! Tchau, formigas!